E aí meus amigos, mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês aí que eu comprei um Ruby de HDMI, ele é da Kynup, eu nem sabia que era da Kynup, eu só vi um mais em conta lá e peguei né, porque eu estou precisando, a gente que grava os videogames necessita disso né, eu tenho um de AV, que o Victor me deu né, amarelinho, quem acompanha o canal já viu. E agora eu estou precisando de um USB, ou de um HDMI, vamos abrir, ó, tá facinho, ó, tinha um lá tipo de 4, de 5, que era tipo o triplo do preço, falei ah não, não, pegar esse mesmo que não necessita de fonte, os outros que eu vi necessitavam de fonte, pra mim quanto menos coisa ligar na tomada, Melhor, beleza? 4K A visão é em VGA né, mas tá bom É um papelzinho, então eu vou ligar ali e a gente vê, beleza? Aí pessoal, liguei aqui, esse aqui era o que eu usava anteriormente né, já vê? E liguei aqui, vamos ver lá Liguei o Play 5, aí já liguei o Xbox e o Play 2 também, vamos ver aqui Ó, tem um botãozinho aqui ó Ó Aí já vai pro Play 2 Aí eu aperto o botão de novo Já vai pro Xbox Já vai pro Xbox, caraca ó Ó Ó, tá pro Play 5 Deixa eu ver Xbox Ué Ah, o Play 5 demora mais um pouquinho pra carregar É isso Muito bom, recomendo Mas Eu até brinquei com o canal E se eu quiser mais? Né, vou colocar hub no hub? Ele vai pra cartão de crédito com cartão de crédito Rochelle Rochelle Agora é só dar mais uma organizada aqui Que não tem jeito né Ficam os fios E aqui eu vou ligar console antigo também né Tem tudo isso É isso aí ó Da hora Ó lá Show de bola Vale a pena